Olá pessoal, voltamos aqui para o nosso curso, falar agora do nível 4, kit diferenciado. Esse é um nível que é exclusivo para a área de alimentação, para restaurante. Ele é similar ao kit nível 2, porém ele vai possibilitar que no momento da venda você altere alguma coisa na composição dele. É muito comum com restaurantes que trabalham com um cardápio executivo, onde você tem uma proteína e você pode escolher os acompanhamentos. Na prática é para isso que ele serve. No nosso exemplo aqui, eu chamei um prato chamado churrasco carioca. Se eu mudar aqui ele para o nível 2, por exemplo, nós vamos ver que ele não tem ali a quantidade máxima de acompanhamentos. Quando eu coloco ele como kit diferenciado, ele já me apresenta essa quantidade máxima de acompanhamentos. Então, no meu exemplo aqui, eu disse que são 3 acompanhamentos no máximo. Aqui, quando eu vim em ficha técnica, ele vai aparecer aquela mesma telinha, onde a maneira de cadastrar é igual. Então, assim, apesar de serem níveis diferentes, isso aqui simplifica o aprendizado de vocês, porque é a mesma tela e você vai cadastrar da mesma maneira. O que vai determinar o comportamento do sistema é a informação da tela anterior, onde eu digo qual nível ele é. Então, aqui, o que eu estou informando para o sistema? Estou colocando todos os componentes possíveis. Aqui, não é necessariamente essa composição. Eu vou colocar todos os componentes possíveis. Inclusive, vou colocar aquilo que seria a proteína, aqueles que não podem ser mudados. Então, por exemplo, aqui o meu prato se chama churrasco carioca e ele pode ter até 3 acompanhamentos. O que eu fiz aqui? Eu incluí a proteína, que é o churrasco carioca, que essa vai ser um produto de nível 2 e dentro dele vai estar lá o que leva esse churrasco carioca, que é tantos gramas de linguiça, tantos de carne, tantos de frango. É um churrasco misto. E eu marco ele como item principal. No caso do produto de nível 4, quando eu marco esse produto como principal, isso sinaliza lá para o PDV no momento da venda o seguinte, esse item que está marcado como principal, ele não pode ser modificado. Ele é fixo. É ele que é o principal do produto. Todo o restante são itens adicionais, mas não quer dizer que quando eu vender esse churrasco carioca aqui, não quer dizer que quando eu vender ele vai baixar todos. Vai baixar o quê? Aquele que estiver marcado como principal e mais 3 daqueles acompanhamentos, daqueles componentes que o usuário vai informar no momento da venda. Apesar do nome estar igual aqui, você repara que o código é diferente. Então esse churrasco carioca é a minha ficha técnica, não é esse rest 049 que eu estou vendendo. São dois produtos com descrição similar, mas não são o mesmo item. Aqui a ficha técnica é ele que vai ser dado baixo de estoque. Informei todos aqui, por exemplo, eu tenho três opções de arroz, tenho três opções de batata e tenho mais a farofa. Na prática, quando eu for vender, o sistema vai abrir uma telinha no PDV, onde ele já vai me trazer o churrasco carioca marcado e vai deixar eu escolher três itens desse. Então eu posso escolher um arroz, um tipo de batata e uma farofa. Ou um arroz e duas batatas diferentes. Ele vai me limitar a três componentes, a três acompanhamentos. Beleza? Esse é o nível 4. Tu vê que a forma de cada chave é bem similar. Ah, sim, uma informação importante. Qual vai ser o custo desse item nível 4? Porque se ele pode escolher um desse, um desse, qual vai ser o custo? Como é que vai ser apurado o meu CMV desse produto? O CMV desse produto você só vai ter ele no momento da venda. Porque se é no momento da venda em que eu determino quais são os acompanhamentos, cada acompanhamento desse aqui tem um custo. Fazer uma batata roxia é um custo diferente de eu fazer uma batata frita. Então, dependendo do que o teu garçom, o teu operador do terminal, informar como acompanhamento escolhido pelo teu cliente, é que ele vai apurar o custo. E isso é feito no momento da venda. Você vai ter essa informação, mas isso vai ser calculado no momento em que você vende o item. Porque só nesse momento você sabe o que o teu cliente vai consumir. Tá bom? Próximo vídeo, produto de nível 5.